Esse é o Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Um abraço ao meu empresário Nivaldo Lancaster Volume 1 e 1 Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Acesse www.paredãocds.net Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pra sempre eu vou te amar Serestão Cheiro Perfumado com Zé Oliver Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Eu e você contra o mundo Eu me dediquei Por nós dois me tem Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Até o fim dos tempos Até o fim dos tempos Até o fim dos tempos Essa é nossa viu Tá em todas as plataformas Vem se antes de falar Essa é pra se apaixonar Escolher melhor com quem você quer casar Vem se antes mesmo de agir Vem se antes mesmo de falar Vem se antes mesmo de fingir Antes mesmo até de pensar Quando eu passar Por aquela porta Não volto mais Quando eu passar Por aquela porta Pode abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Quando eu passar Por aquela porta Nunca mais cê vai saber de mim Pense antes de falar Vem se antes de falar Antes de falar Antes mesmo de pensar Pode ir abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Quando eu passar por aquela porta Nunca mais cê vai saber de mim Pode ir abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Quando eu passar por aquela porta Nunca mais cê vai saber de mim Pense antes de falar Antes de falar Pense antes de falar Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Acesse www.paredãocds.net Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô nem aí pra te impressionar Mas o impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarmes, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um balu na noitada É pra se apaixonar, isso é cheiro perfumado com Zé Oliver 759-9179-4181 E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê me fez amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarmes, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarmes, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eita, cedezinho, bom da gota É pra comer água, meu brother Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver Cerestão, cheiro perfumado com Zé Oliver Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada só com a mentinela Vou bloqueio pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Esse é pra comer água, viu, Divaldo Lancaster Um abraço aí pro empresário, meu irmão Quero mandar um abraço Pra galera do interior que curte vaquejada Se liga na letra dessa música Na pracinha da cidade eu te conheci Foi a oportunidade que surgiu pra mim Paguei um espetinho de coração Você me permitiu beijar a sua mão E aquele sorriso ficou na memória E o beijo que eu te dei marcou a nossa história Os meses se passaram E hoje é festa na nossa cidade A mesma pracinha que me deu saudade Ouvindo o cantor falando de amor Tem vozinho de voz Tem muita ilusão chegando de carrão Você já não lembra o beijo na mão Que causa muita dor Mas ainda é minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer, mas só aumenta a minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer, mas só aumenta a minha paixão E o pior que essa história é real Ainda rola no interior Um abraço Se liga na letra e vem com o cheiro perfumado Os meses se passaram E hoje é festa na nossa cidade A mesma pracinha que me deu saudade Ouvindo o Zé Oliver Falando de amor Tem vozinho de fora Tem muita ilusão chegando de carrão Você já não lembra o beijo na mão Me causa muita dor Mas ainda é minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer, mas só aumenta a minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer, mas só aumenta a minha paixão Serestão da cheiro perfumado Com o Zé Oliver Aumenta a minha paixão É hoje que eu só volto amanhã, viu? Essa é pra tocar no paredão e comer cana Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Isso é Zé Oliver Mais uma pedrada É com cheiro perfumado em Zé Oliver Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado muito Com seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Um abraço pro seu Zezinho aí do açougue Que vendeu a casa do churrasco Deus não nego Pago quando eu puder Viu por enquanto Como água Te ter amado muito Com seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceres Mas nunca quis ser parceres Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Abraço ao meu empresário Ó a caixa de cerveja que eu peguei aí A quinzena entrando Eu chego junto viu Por enquanto vamos comer a água Todo dia uma desculpa pra beber É que o projeto fit começa a segunda Promessas quebrarei Minha boca eu usarei Pra falar da minha ex Pra tomar cachaça Promessas quebrarei Promessas quebrarei Beber eu beberei É que o largado tem a sede que não passa Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Promessas quebrarei, minha boca eu usarei Pra falar da minha ex, pra tomar cachaça Promessas quebrarei, beber eu beberei É que o largado tenha sede que não faça Se eu fosse você, voltava comigo Tirava eu da rua, tirando o vestido Se eu fosse você, voltava comigo Se a cerveja mata, sua falta é um tiro Se eu fosse você, voltava comigo Tirava eu da rua, tirando o vestido Se eu fosse você, voltava comigo Se a cerveja mata, sua falta é um tiro Eita musiquinha boa viu Lucas Lufo Você arrasou né meu velho É linda sua música Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Tá difícil de te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço É pra se apaixonar Isso é Cheiro Perfumado com Zé Oliver Vem! Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida Das amigas, das amigas, das amigas, da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, te amo, te amo, você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Que ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das amigas, da bebida, da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das amigas, da bebida, da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra se apaixonar Isso é cheiro perfumado Cozinha óleo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda quando você me chama de amor Isso é cheiro perfumado Com Zé Oliver Serestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é cheiro perfumado Com Zé Oliver Serestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Esse negócio de trocar nome de agenda Rola mais não, meu pai Barril, velho Vi várias mensagens No seu celular E a mulher que escrevia pedia Pra lei apagar Muita sacanagem Tu diz Entre buquês de flores A mulher Era um tal De Ricardo Maria Dolores Jogada de mestre Duplinha Organizada Só não imaginavam Que iam cair Na própria Cilada Coisas de expert Mas deram a maior mancada Essa troca de nomes na agenda Pra ultrapassada Para de mentir Chega de fingir Onde foi que tu viu Que Ricardo é Maria Dolores Para de mentir Chega de fingir Faz um tempo que nosso amor Já não é mais de flores Para de mentir Chega de fingir No seu celular Tem cada mensagem Dessa tal de amiga sua Para de mentir Chega de fingir Sua cara de anjo De anjo Desenha nenhuma Mente jura que é verdade E sua cara nem a arte Serestão da cheiro Perfumado Com Zé Oliver Eu já vi gente mentir Mas igual a tu Tá difícil Tu é barril dobrado Para de mentir Chega de fingir Onde foi que tu viu Que Ricardo é Maria Dolores Para de mentir Chega de fingir Faz um tempo que nosso amor Já não é mais de flores Para de mentir Chega de fingir Chega de fingir No seu celular Tem cada mensagem Dessa tal de amiga sua Para de mentir Chega de fingir Tua cara de anjo De anjo Nem sorra nenhuma Mente jura que é verdade E tua cara nem a arte Rapaz Foi confiar na mulher Tomei coro cinco vezes Não confio mais nunca Tô desconfiando desse personal Tô desconfiando dessa academia Ela nunca perde a hora de malhar Todo dia agora Essa agonia Perfume importado Só malha cheirosa Uma disposição Malha por três horas Quero descobrir sem acreditar De novo não Voltei antes da hora Pra minha surpresa Escuto ela no banho Ainda não é isso Que cê tá pensando É que o celular Ficou desbloqueado Na mesa Tomei coragem E já li chorando Era a mensagem Do cara falando Hoje eu vou fazer Daquele jeito Ainda não aguentei Abigail Tu me traiu É a quinta vez Eu não vou aguentar Tu me prometeu Que ia me amar E que ia mudar Abigail Tu me traiu Agora eu sou O maior corno do Brasil Eu vou beber de tudo Na tua intenção Abigail Tu voltou pra doer Na ele Tu desgraçou meu coração Rapaz, o personal virou Foi meu sócio, meu irmão Oxe, que onda Ela zoa Eu vou comer água Agora Bota mais um aí Bota mais um aí Serestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Voltei antes da hora E pra minha surpresa Escuto ela no banho Ainda não é isso Que cê tá pensando É que o celular Ficou desbloqueado Na mesa Tomei coragem E já li chorando Era a mensagem Do cara falando Hoje eu vou fazer Daquele jeito Aí não aguentei Abigail Tu me traiu É a quinta vez Eu não vou aguentar Tu me prometeu Que ia me amar E que ia mudar Abigail Tu me traiu Agora eu sou O maior corno do Brasil Eu vou beber de tudo Na tua intenção Abigail Tu botou pra doer Aebi Tu desgraçou Meu coração Tu vai ver, irmão Que ela vai fazer com tudo Eu quero também Não quero mais não Pode levar Pode levar, velho Leve Seu chifrudo O que ela vai fazer com tudo Aebi 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 A CIDADE NO BRASIL